Tem que fazer o primeiro Você faz o... Isso É o que já é E o que está Pra se abrir No céu Coração Coração É o Portal Passagem Desfaz E faz Tempestade Transforma A dor Em luz 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 Tua linha de consolar Vai nascer o que já é O que está pra se abrir no céu Coração, coração de branco Estás, o sol te traz em mim Enfim Respiração, dissolvemos A ilusão clara Luz do céu Soando com o meu coração A ilusão clara Luz do céu Soando com o meu coração Certo, filho Espiral no caminho O rei do céu O rei do céu Olha o cenário Minha caminhonetinha Teba Luz do céu Luz do céu